Vamos ver o Paraná aqui também, Rinaldo Massola, principal jogador do Paraná, Paraná terminou em segundo no último Brasileirão, está disputando a Série A agora, está em décimo nono aqui só para saber, Paraná subiu. Vamos ver o Rennes, o Rennes foi mal no campeonato, o Rennes ficou em décimo primeiro lugar na Ligue 1, Rafael Ratão é a jovem promessa desse time, time aí do Rennes. O Santos terminou em quinto no último Brasileirão, está disputando a Libertadores, ele é o Davi, olha você aqui Davi, você é o jovem promessa da equipe Santista, o time do Santos que revela muito o jogador, se você está aqui nessa posição é porque você tem que ser muito bom mesmo, porque o Santos é o time que revela. Vamos ver aqui o Rennes, lá na Holanda, décimo segundo colocado, Ryan Santos é o principal jogador, aí o americano jogando na equipe holandesa do Rennes, vamos lá, vamos avançar, vamos tentando ver todo mundo, falta só três, o Tom Della, aqui o Tom Della terminou em décimo, Guilherme Soares é o principal craque do time, aí terminou em décimo no último campeonato português, o Tom Della. Vamos ver o Robson Marques, vamos ver como é que o Tottenham terminou, o Robson Marques, a principal jogador em promessa, terminou em segundo, Tottenham vice-campeão inglês, vai disputar a Liga dos Campeões na próxima temporada. Interessante, ótima campanha, o Tottenham, o Robson, será que se ajudou esse time a chegar nessa posição? A gente vai ficar sabendo no próximo vídeo, no vídeo, na segunda parte desse vídeo, que deve ao ar, não muito tempo depois. Leonardo Nunes, aqui para encerrar, com o Ash Brown, terminou em décimo segundo no campeonato inglês. Rapidamente, passando aí para vocês, só para mostrar, está aqui o número das camisas, aqui, dos times, só para vocês saberem que é que está com o número, cada número, é só pausar o vídeo aí para você observar se ainda é tempo. Vamos ver salário, quem tem o maior salário até agora, o maior salário é do Manager Muma, 403 mil reais por mês, com 18 anos de idade, jogando o Ajax, voando aí o nosso Manager Muma, olha só, seguido de Ryan Santos, principal jogador do Erin Vim, 300 mil reais por mês. Mas, também, esses altos salários aqui, isso aqui depende muito da questão do treinador ou do diretor que está fazendo a proposta e do empresário que você tem, e isso ajuda muito, né, é você a ter um bom salário ou não. Porque, por exemplo, você vê pelo tempo, pela reputação, né, que a gente vai ver daqui a pouco. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês esse negócio de reputação com salário. Estamos vendo aqui agora o termo de valor, né, quanto que está valendo cada jogador, o jogador mais valioso é o Manager Muma, 11 milhões e meio de reais, é o quanto está valendo, seguido de Leonardo Nunes, 7 milhões, também quase 8 milhões de reais, muito bem valorizado, aí é o jogador do West Brom português. Vamos ver a capacidade atual, a somatória dos atributos dos jogadores no time, o maior de todos até agora é o Manager Muma, o Manager Muma 141. Um ponto somado, aumentou, a gente começa com 130, ele já aumentou 11, por enquanto é o que mais aumentou. A gente tem aqui em segundo lugar, com 139, tem Thiago Cardoso, craque da Interimilão, Robson Marques, craque do Tottenham e Thierry Augusto, monstro do Montpellier da França, pessoal. São esses os principais jogadores, vamos ver aqui em salário, quem é que está recebendo menos, Guilherme Kinevitz, só jogando Atlético Goianiense, goleirão do Atlético Goianiense, mas é goleirão titular da Seleção Brasileira Sub-20, também, ganha 5.750 reais por mês, não é um mau salário não, viu, para quem tem 18 anos, está um ótimo salário aí, e deve ser, provavelmente deve fazer parte da equipe principal da Atlético Goianiense. Jogador que menos vale é o Guilherme Soares, vale só 2.900 reais, o que custa para você contratar esse jogador que joga no tom dela, você aí Guilherme, por enquanto está valendo um pouquinho, mas isso não quer dizer nada, isso é só o início, entendeu, é até, às vezes, até mais fácil, porque você pode ser contratado por uma equipe melhor aí, poder crescer ainda mais o futebol. Jogadores com menos capacidade atual, 126, perderam 4 pontos, o Lille não está fazendo bom trabalho aqui não, hein, seus dois jogadores aqui estão perdendo capacidade, pessoal, o Ryan Silva e o Eduardo Felipe cobram lá do Lille ali, porque, ó, só que precisa melhorar, pô, vocês estão jogando na equipe boa, na equipe de primeira divisão, tem que melhorar aí a estrutura do Lille, não deve ser muito boa não. Além do Pedro Capello aí, goleirão do Celta, e o Rafael Pereira aí, jogador do Lã, por enquanto perderam um pouquinho de habilidade aí, de atributo no jogo. Vamos ver a reputação, a reputação do jogador, né, no mercado mundial, como é que ele está sendo visto no mercado, os dois jogadores mais bem vistos até agora, que a gente tem aqui na nossa lista, é Thiago Cardoso e Manager Buma, os dois aí com quase, com quase 5 estrelas prateadas, porque eu acho que isso aqui ainda fica dourado antes de mudar 100%, então aqui os dois, e você vê aqui a diferença, ó, é, você vê como esse negócio de empresário é importante, ó, é onde, é o Thiago Cardoso é o jogador mais, com maior, com maior reconhecimento do mercado mundial, e ele ganha 25 mil, e aí você vê, por exemplo, quer ver aqui, ó, o Rodolfo Constantino, que vale, que tem menos reputação que ele, recebe o salário maior, e jogando no Brasil ainda, e o Thiago Cardoso joga na Inter de Milão, ou seja, deveria receber um salário alto, entendeu? Por você ver como o salário depende muito do, do olheiro, depende muito do olheiro, não, depende muito do, do diretor e do empresário, então às vezes talvez o empresário não tenha feito um bom trabalho, entendeu? Isso é importante sempre ter, por isso que eu mantinha aqui o empresário, pra vocês saberem quem é o empresário de vocês, quem é que tá fazendo a lambança aí nos contratos. Vamos ver quem mais jogou até agora, isso aqui é o somatório de todos os jogos que você fez em todas as temporadas, até agora o jogador que mais jogou quase 50 jogos já na primeira temporada, Vitor Ferreira, jogador aí do lead, jogou quase 50 jogos, seguindo aí pelo Guilherme Amorim. Vamos ver só um rápido jogador que tem menos reputação, até agora o André Luiz, claro, tá sem clube, junto com o Ryan Santos, do Aaron Vim, nossa, o Ryan Santos com a menor reputação e o segundo maior salário. Você viu, por isso que eu falei que esse negócio de reputação não tem muito a ver com salário, depende muito do oleiro, ó, esse oleiro aqui é monstro, hein? Colocou você aí no time, tudo bem que você é bom jogador também, porque você é o jogador principal da equipe do Ryan Vim, mas o seu empresário foi lá e te valorizou, falando, ó, o cara é o principal jogador, então ele tem que receber como principal jogador, entendeu? Então vamos voltar aqui pra gente analisar, jogador que mais jogou jogos, foi o Vitor Ferreira, o que menos jogou, tem um monte de gente aqui que ainda não fez uma partida como jogador de equipe principal, pessoal, só incluindo os dois jogadores do Genk. Olha só, o Genk encontrou-se aí o pessoal, mas até agora tá se preocupando, acho que mais em desenvolver aí os jogadores, por enquanto. Quem mais fez gol até agora? Gabriel Ribeira, o artilheiro aí, ó, 10 gols marcados até agora na carreira, né, no total da carreira, seguido de perto por Leonardo Nunes e Thierry Augusto com 9. Gabriel Ribeiro, 10 gols, isso aí é o seu único jogador que já conseguiu dois dígitos de gols na primeira temporada. Depois a gente vai saber se você foi mesmo pelo Chelsea, se você foi emprestado, ou como é que você fez esses gols no próximo vídeo, que a gente vai fazer depois do vídeo mais detalhado. Vamos ver aqui em termos de seleções, você tem aqui um monte de jogadores aqui em seleção sub-20, que ainda joga pela seleção sub-20, vários brasileiros, né, os dois jogadores da Cosme Marfim e o Pedro Capelo pelo Paraguai. Tem um jogador de sub-19, Vitor Ferreira, e aqui esse monte de gente também. Aí os europeus, né, a maioria do pessoal aí que é europeu, a gente tá jogando aí na seleção, normalmente na seleção sub-21, até mesmo porque tem um torneio sub-21 e aí acaba aproveitando. E o único jogador de seleção principal ainda é Thiago Cardoso, jogador lá de Andorra, na seleção principal de Andorra. Já desde o início, isso aí vai quebrar o recorde de participações da seleção, com certeza, porque já desde os 17, já joga lá. Jogadores com mais atuações até agora no sub-20, teve... Ah, olha só, ainda bem que apareceu isso aqui, que eu lembrei, pessoal. Vou mostrar aqui pra vocês. A Costa do Marfim, sub-20, foi a campeã do torneio africano sub-20. Rafael Ratão fez dois gols na final, na vitória de 3x1 contra a equipe da Nigéria. Rafael Ratão foi o homem do jogo, dois gols, craque. O Daniel Araújo entrou e saiu, não entendi qual foi a dessa do treinador, mas vocês jogaram, vocês arrasaram. Não arrasaram não, o jogo foi equilibrado, mas a habilidade do Rafael Ratão aí fez a diferença pra colocar aí a taça do lado aí da da costa do Marfim que venceu o campeonato o campeonato sub-20 africano, campeonato africano sub-20. Por isso que você tá aqui, por isso que vocês dois aqui já fizeram bastante jogo aqui pelas seleções de base e tem 13 gols aqui pela seleção de base, incrível, 15 jogos, 13 gols, Rafael Ratão, um monstro, uma máquina de fazer gols, até agora não jogou, eles não quis colocar você pra jogar uma atrocidade, um cara com 15 jogos, 13 gols na categoria de base, não ter oportunidade no time de cima. Tá muito errado isso. Em segunda aqui tem o Kaique Calisto que fez 3 gols em 7 jogos pela seleção de Portugal. Pela seleção principal a gente tem Thiago Cardoso que jogou 9 jogos e o Manager Mumma, olha só o Manager Mumma, jogou 2 jogos aqui pela seleção principal da Bélgica já. Olha só que coisa, não teve gols, a média aqui de 7,75 foi a média dos dois jogos aí que o Manager Mumma jogou pela seleção da Holanda. Interessante. Vamos então terminar esse vídeo, eu acho que ainda falta a gente ver, deixa eu ver se eu consigo enxergar os prêmios, pessoal, vamos ver aqui, vamos dar uma olhada agora aqui nos prêmios da FIFA, vamos ver, porque tem o prêmio de melhor jogador jovem, né, Lionel Messi ganhou o melhor jogador do mundo, jogador mundial do ano de novo foi Lionel Messi, a bola de ouro só tem o Lionel Messi aqui aparecendo, os melhores 11 da seleção do mundo, né, acho que não tem nenhum jogador, acho que nessa primeiro ano não vai ter nenhum jogador, e tem o treinador do ano e tem o jogador, né, pelos treinadores do ano foi Messi, Ronaldo e Chaves. Cadê o... Eu queria ver o sub-20, eu sei que tem também o melhor jogador jovem, bom, vou ter que dar uma olhada depois, peraí gente, vou dar uma procurada aqui. Bom pessoal, eu não encontrei aqui, por algum motivo, depois que a gente vê detalhadamente, provavelmente eu vou descobrir onde fica esse prêmio, não achei, botei, procurei para procurar jogador jovem, tem vários prêmios em vários campeonatos, mas até agora não apareceu nenhum dos prêmios, esse prêmio de melhor jogador jovem do ano. Então, por enquanto é isso gente, eu vou ficar aqui nesse vídeo, espero que vocês tenham gostado desse segundo episódio, dos primeiros clubes, aí que cada jogador acabou indo, acho que a gente não tem ainda como saber um vencedor, porque não sei se foram os títulos que cada um ganhou, a gente vai ter que ver depois na lista individual, vamos ter que analisar individualmente, para saber os prêmios que cada um já pode ter ganhado nessa temporada, e já saber quem é que pode ter saído na frente. Então é isso gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se você gostou, não se esqueça de clicar no gostei, se você é novo, seja muito bem-vindo, se inscreva aí no nosso canal e seja você novo, antigo, não importa pessoal, vamos compartilhar uma, compartilhar os vídeos aí para mais gente ficar sabendo. Pessoal, muito obrigado por tudo aquele super abraço e até mais, tchau, tchau!